Ora vejamos então tocar e cantar os parabéns ao Sr. Francisco, nem sempre faz 80 anos. O 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 Sr. Francisco, nem sempre faz 80 anos. Obrigado. Só um bocadinho, Rui. Não é agora? Pronto, ela está embrulhada. Ainda tem que ler o texto. Até vá a música, pessoal. Desculpem lá. Querem ficar um bocadinho? Só um bocadinho. Essessem, hoje, para queir a raquidão. Obrigado. Até ninguém abriu o champanhe. Obrigado. 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 Obrigado.